Não, não creio, não creio. Não, não creio, não creio. E tem o nome? Não te sientes? Elizabeth Gutierrez, uma coletiva de imprensa, respondeu a uma pergunta que pegou fogo. Ela preferiu uma noite sem isso aqui ou uma noite sem celular? E Elizabeth respondeu e também falou de outras coisinhas, falou de planos de casamento e outras coisitas mais que eu vou mostrar pra vocês nessa reportagem desse vídeo hoje. Então já chega, clica no joinha, que é muito importante o seu like pra ajudar o nosso canal, galera. O like ajuda o vídeo a alcançar muito mais pessoas e mais gente a conhecer o nosso galã cubano, o Ilenevi e sua vida que parece uma turbulência, né? Ninguém sabe se tá junto essa parada, eu acho que atualmente tá junto com Betinha Gutierrez, depois de Sabiades pra Espanha, tão querendo mostrar que sim, estão juntos como marido e mulher. Vem comigo então pra saber de tudo que Elizabeth falou nessa coletiva de imprensa. Chega, Marques. Maquillando a Elizabeth, a esposa de William Levy. Lá vão ver mais tarde. Eu vou pedir que saquemos uma fotito. Mas estamos na cena. Você quer ganhar esse presente? Um presentinho sem custo adicional. Você pode ganhar na sua casa um calendário. Isso aqui é do ano passado. A gente tá personalizando desse ano, que vai ser com essa imagem, tá vendo aqui na tela. Vocês calendário com essa imagem. A gente vai dar pra todo mundo que ser membro do canal. É só você clicar no botão Seja Membro logo abaixo, seguir o passo a passo e vem se tornar membro aqui do canal Gugatubi. Todo mundo que ser membro até dezembro vai ganhar em sua casa um calendário sem custo. Não é sorteio, não é nada. Todo mundo vai ganhar o calendário. É só ser membro do canal e fácil, certo? E além do mais, quem é membro tem acesso a benefícios exclusivos como lives, vídeos e também tem acesso a sorteios todo dia, vinte e todo mês. De outros brindes maiores, né? Mas o calendário é só um presente que todos vão ganhar sem sorteio, tá certo? Então vem se juntar a família Gugatubi. Te espero. Vem aqui pra ganhar o seu calendário de William & Evey e não perder as datas de 2023. Então, isso aí é o que eu vou dar a patadinha de boa sorte. Bom, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Bom, esse evento que a Elisabeth estava foi em 2018, tá certo? Foi um evento onde essas crianças se formaram em uma escola para crianças de atuação, né? Onde as crianças estavam estudando para ser atores. Era como existia a escola da televisão, onde Maite Perroni se formou e vários outros artistas conhecidos se formaram. Uma escola de atuação para crianças. Elisabeth foi nessa formatura e tal e seve presente nesse evento. Vamos continuar vendo aqui. Ó, foi o Same Tag, né? Que é a Television Arts Group, né? Que é o grupo da televisão e arte, de arte e televisão, né? Onde as crianças se formaram. Vamos ver. Elisabeth Gutiérrez chegou à inauguração do Same Tag. Ah, na verdade foi, Pedro, foi a inauguração desse Tag, né? Do Same Tag aí, que foi essa escola para atuações aí. É uma escola de atuação para crianças e adolescentes. Uma escola de atuação para crianças e adolescentes. Localizada em Doral, ao oeste do aeropuerto de Miami. Isso foi lá nos Estados Unidos já, né? Foi em Miami já, desde 2018. Já faz um tempo que Elisabeth e William vivem em Miami. Me viram quase, quase nascer nessa atuação, na verdade. Eles me viram nascer quase na atuação, né? Ela diz ali. Lenny foi minha diretora e Lani foi minha produtora. Lenny foi minha diretora e outra lá foi minha produtora. Foram quem está organizando também essa escolinha ali. Então viram ela crescer como artista, né? Eita, nossa. É, essas duas aqui que viram ela crescer na atuação, que ajudaram. Uma foi diretora e outra foi produtora delas. Lenny foi minha diretora e Lani foi minha produtora. Então estou fascinada de que eu possa estar aqui com elas. E estou fascinada porque posso estar aqui com elas, né? Reencontrando ali depois de anos. E vendo elas cumprir um sonho mais, né? E vendo elas cumprir um sonho mais, né? Que era, com certeza, a criação dessa escola aí. Isso se trata de nos apoiar a todos, né? Apoiar todo mundo. E estar aqui um para o outro e estou aqui, eu presente, né? Para apoiar nesse momento. Muito bela ação também. Olha, ali no colo da Elizabeth é a Kaylee, né? Parece que é a Kaylee, mas eu acho que é a Kaylee mesmo. A mulher de William Lévy chegou com sua filha Kaylee. Uma coisa que muita gente critica na Elizabeth é isso. Ela beija na boca da Kaylee. E é uma coisa assim que eu, particularmente, eu não sou muito a favor. Eu não sei, né? Se alguém faz, tudo bem. Mas eu não sou muito favorável a isso. Tipo de mãe beijar o filho na boca, pai beijar o filho na boca. Eu acho que isso não tem necessidade. A Elizabeth já foi muito criticada porque tem várias fotos e vídeos que aparecem. Ela beijando a filha na boca, o filho na boca. Então eu acho que não é muito legal isso, né? Eu acho assim que, sei lá, eu na minha opinião não concordo. Quero saber de vocês. Se aparecer um anúncio, você não pula o anúncio. Deixa o anúncio rodar que dá muito dinheiro para nós aí. E vai logo abaixo e comenta. Você acha que é normal? É normal um pai e uma mãe beijar o filho na boca? Tipo como a Elizabeth fez aqui? Isso, você acha que é normal? Isso, vamos ver aqui, olha só, de novo. Sua filha, Kaylee, há a abertura do taller. Ah, é um serlinho, claro, mas eu não sou muito favorável. Mas enfim, né? Conhece pessoas que fazem. Não acho muito legal, não. Minha filha me acompanha em todas as partes, né? Kaylee acompanha ela em todas as partes aí. E ela fica fascinada que sua filha queira conhecer esse mundo e fique fascinada por essa arte da atuação, né? A atriz americana de origem mexicano está em sua faceta como empresária. E a sua atriz estadunidense mexicana está em seu desafio como empresária naquele momento, né? Já que está lançando a linha de cremas Ellie. Já que nessa época ela estava lançando a sua linha de cremes, a Ellie, né? A linha de creme para pele e tal. Onde a Televi foi com ela na estreia, lá na apresentação do produto. Até hoje em dia, não sei se ela continua vendendo esse produto ainda ou não. Está bem quieto, né? Acredito que não foi para frente, mas tinha lançado sua linha de maquiagem e cremes como empresária. Proximamente estou lançando uma linha de produtos de beleza. E proximamente estou lançando uma linha de produtos de beleza. Super emocionada. Estou super emocionada, né? De poder lançá-la. Já quase estamos nos pontos finais. E já estamos quase nos pontos finais do lançamento, né? Ela disse ali da linha de maquiagem e de cremes da marca Ellie, né? A marca dela. Hacendo coisas que se requerem, as fotos e tudo isso. Estão fazendo finalmente, que era naquela época, né? Que eram as fotos, os vídeos para divulgar, preparando os últimos detalhes para lançar oficialmente a marca. E quase, quase está saindo à venda. Estou super emocionada, é o que ela diz, né? E o que que acha desse desafio como empresária, né? Como está indo? Ela fala super bem, super bem. Esse era outro de meus sonhos e eu acho que todas as mulheres temos que seguir nossos sonhos. Esse era um outro de meus sonhos, né? E queria que todas as mulheres tenham que seguir seus sonhos, né? Um delas era ser empresária de produtos e tal. E que vão em frente, que tudo pode, tudo podemos. Tudo é possível. Aqui, ó. Dei outro repórter e perguntou ali, ó. Ele saiu em uma publicação que estaria disposta a se casar pelos seus filhos, né? Vamos ver. Estaria disposta a casar pelos seus filhos, né? Olha só. Elizabeth já fica um pouco revoltada. Ela fala, não, não é por conta dos meus filhos, né? Não, ou seja, um não se tem que casar também porque um não quer. A gente fala aqui, diz assim, não podemos se casar só por causa dos filhos, obrigação. Porque os dois querem, quando os dois querem se casam, né? Não por obrigação pelos filhos. Então, mas a verdade é que isso é secundário a o que já temos, né? Ela falou, bom, mas isso, no caso, o casamento já é secundário em tudo que temos, né? Na relação dela com o Levi, o casamento é algo secundário já, porque já ali já tinham quase, né, 17 anos de casamento, de união já, né? Mas também na mesma publicação saiu o quê? Que queriam ter outro bebê. Se animaria para ter outro filho? Não, 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 ela falou. Não tem nada por aqui, né? Nenhum outro bebê. Aí perguntaram ali, tem planos de casamento, na realidade quais? É... deixa eu ver aqui. Ai, sim, já temos vana a comer. Um repórter fala assim, ó, tem planos de casamento, na realidade quais? Aí o outro repórter fala, ai sim, temos vontade de casamento, né? Aí a Elizabeth vai responder. E aí, então, vocês ganham de ir a trabalhar. Todos vocês estão com vontade de ir para o casamento, né? E deu risada. A comer bolo, né? Eu vou mandar um bolo pra vocês. É, até hoje estamos esperando o bolo, mas tudo bem. Uma noite sem... Isso daqui? Uma noite sem celular. Olha só o que ela disse. Ai, não, sem celular. Ai, não, sem celular. Ai, o celular tem que votar, não? Tem que... tenho que votar no celular. Prefiro ficar uma noite sem celular. Eli, como le llaman sus amigos, exhorta a votar, aunque ella aún no fue a sufragar. Ya votaste? Ya voté? Todavía no. Ah, ainda estava na época da eleição, lá, e perguntaram pra ela se ela foi votar, exercer seu papel da democracia, né? Não. Pero todavía es tiempo, no? O que ela falou? Deixa eu saber de novo aqui. No fue a sufragar. Ya votaste? Ya voté? Todavía no. Pero todavía es tiempo, no? Voy a votar, sí. Já votei? Mas ainda não. É o que ela falou, não entendi. Pero todavía es tiempo, no? Mas ainda tem tempo, né? Voy a votar, sí. Voy a votar, sí, ela falou. Sí, claro, como cualquier ciudadana americana. E daí, não sei o que ele perguntou, deixa eu ver ali o que ele perguntou, é... Ya voté? Todavía no. Pero todavía es tiempo, no? Fala votar, no votar, mas ainda tem tempo, né? Daí tá. Voy a votar, sí. Y vas a hacer la fila? Sí, claro, como cualquier ciudadana americana. Ah, e vai enfrentar a fila, né? Dela, sí, como cualquier ciudadana americana, né? Voy a enfrentar a fila. ¿Voy a votar, sí? No, ustedes... ¿Quieren saber demasiado? Daí, aqui, na saída, ó, não, vocês querem subir de mais coisas, muitas coisas. Gracias, chicos. ¿Qué le regalarías a Donald Trump? Imagínate, no comments. Bye, muah. ¿Vos a votar latino? Hay que ejercerlo. Adiós, tchau. Bye. Bom, aí, né, a Elizabeth fala, então, né, que prefere uma noite sem celular. Gente, desculpa essa imagem embaçada, tá? Eu vi agora porque tá chovendo na minha região e embaça a câmera aqui, tá? Então, a imagem fica branca assim. Vai ser por um tempo até essa chuvarada acalmar. Tá certo? E o que você acha disso? Comenta logo abaixo, né? Se a Elizabeth mesmo troca o celular por uma noite com o Levi ou como é que funciona o negócio lá. Comenta a sua opinião. E vem ser membro do canal, não perca tempo. Vem se juntar ao clube de membros e ganhar esse calendário agora em dezembro e concorrer a outros sorteios. Também, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e clica no joinha, porque o seu joinha faz esse vídeo alcançar um público ainda maior. Conto com você. Até o próximo vídeo. Se cuidem e fui. Qualquer atualização do Levi, eu trago pra vocês. Beijos. 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 Beijos.